Fala pessoal, hoje nesse vídeo vou mostrar para vocês como é simples montar um filtro de ionizador filtro de extrema importância para o aquário, para você não deixar entrar sólidos dissolvidos na água metais pesados, cloro e etc. E é muito simples você montar um filtro de ionizador em casa é um filtro que se você for comprar profissional, ele tem um preço elevado e por outro lado também não pode faltar no aquário então esse vídeo é para você montar o seu filtro em casa, você pode estar adquirindo as partes separadamente no meu caso eu comprei todas essas peças aí de encanamento, esse adaptadorzinho que eu estou colocando agora na parede ele dá continuidade da água para a minha pia, para a torneira e tem um desviozinho ali onde eu vou engatar uma mangueira de um quarto essas mangueiras que se usa em bebedouro né, então ali eu estou colocando o nipple né, que vai fazer a continuidade da água que vai subir nesse rabicho aí para a torneira, coisa simples de fazer e todas essas peças, inclusive essa adaptação que eu fiz aí que está saindo da parede acho tranquilamente aí em loja de material de construção e a cara do deionizador vai ficar mais ou menos essa aí esses dois tubos verdes são os do deionizador antigo que eu tinha, comprei um deionizador da internet a intenção é melhorar né, a qualidade da água essas duas carcaças brancas no meio, ganhei de um amigo né, ele não vai utilizar mais então eu peguei, prendi aí no meio com essa presilha aí transparente, vocês estão vendo, é garrafa PET tá, que eu cortei e prendi ali nesse pedaço de MDF né, então o primeiro tubo ali, onde eu estou abrindo agora eu vou colocar o perlon né, vou deixar ele lotado de perlon a segunda ali, que é uma carcaça branca, essa maior ela tem polipropileno tanto o perlon quanto o polipropileno tem a função de segurar ali partículas sólidas que possam vir né, da água, da fornecedora de água e eu coloco o perlon antes justamente pra poupar o meu próprio polipropileno então é muito mais fácil trocar, é muito mais barato trocar um perlon né, do que comprar aí um refil de polipropileno é claro que de tempos em tempos eu vou ter que trocar tudo mas enquanto eu puder tá poupando ele é bom né, então primeiro a água vai passar nesse estágio aí, que é o é o perlon a maioria da sujeira vai ficar ali guardado ali, vai ficar retido ali né e ela, essa água ela vai sair da torneira e vai entrar por baixo né é, tô retirando esse nipplezinho aí que eu vou ter que colocar aquele nipple é, de redução né ele é um, é um nipple adaptado ele, de um lado ele é rosca de, de meia e do outro lado ele é o engate rápido para mangueira de um quarto né, aí coloca aí o teflon né, pra não dar nenhum vazamento tudo coisa simples aí que todo mundo sabe fazer então nesse que eu tô rosqueando agora vai ser o polipropileno o do lado ali aquela carcaça um pouquinho menor ela vai ser o carvão ativado né, os dois já estão já com refil lá dentro do copo saiu do carvão ativado vai entrar no no último estágio aí no quarto estágio que é a resina mista que é esse cano verde maior né então na base do cano ali por dentro eu vou deixar uma camada de perlão né, pra não não entrar nada na mangueirinha né, ficar ficar bem isolado vou colocar resina mista no meio e em cima eu termino com perlão também pelo mesmo motivo pra não jogar resina mista pra dentro da mangueira resina mista ficar compactada no meio do tubo e ela não se deslocar pra dentro da mangueira a saída ali então onde eu mexi agora ali no carvão ativado é a mesma coisa é um nipple de meia saindo para a mangueirinha de um quarto que é essa mangueirinha que eu estou segurando agora aí mangueirinha de bebedouro mangueirinha simples aí também que é fácil de achar pra vender aí a tampinha aí do tubo ali onde vai a resina mista e ali onde eu acabei de rosquear vai ser a saída da água né aonde eu estou plugando a mangueirinha de saída agora depois eu eu tirei ela aí fica só pra você visualizar como vai ficar né o filtro num todo mas depois eu coloquei ele em cima da mesa aí pra facilitar o trabalho então essa mangueirinha de engate rápido é é muito fácil né você aperta ela ali ela já trava na hora e aí é só fazer esse encaixe né é só cortar a mangueirinha no comprimento certo e engatando de acordo com o percurso que você queira que a água faça né eu prefiro que a água entre por sempre por baixo do tubo vá preenchendo o tubo e saia por cima tem gente que prefere o contrário mas aí vai de cada um mesmo aí no caso você faz do jeito que achar melhor aí também dá pra ver o detalhe né da presilha que eu fiz né pra prender o tubo no MDF tudo de de garrafa pet né cortada essa tirazinha aí eu coloquei um registrozinho né de bebeduro também pra eu controlar a vazão da água até porque quando eu tiver fazendo a minha água de reposição ou água de TPA a água tem que sair gotejando tá isso é muito importante a água tem que passar muito devagar pela resina mista e pelo carvão pra que ela saia realmente pura fiz dois furos aí no MDF tranquilo porque eu vou fixar esse MDF na parede esse filtro de ionizador ele vai ficar preso embaixo da pia da área externa aqui da da minha casa e vai ficar gotejando dentro de um de um recipiente de 20 litros então vou ficar ali gotejando armazenei a água dá pra fechar guardar a água quando precisar reposição tem e quando precisar fazer a TPA é só eu jogar pra dentro de um balde e misturar com o sal com o auxílio de uma bomba aí a fixação ó dá pra ver que é muito simples fazer né aí agora o engate rápido é só plugar ali na no adaptadorzinho de parede o registro já ficou ali eu posso também se eu quiser futuramente colocar um outro registro desse lá na ponta onde vai gotejar também fica a critério de cada um que você achar que ficaria melhor né mas futuramente pretendo adquirir aí mais uma carcaça onde eu vou colocar tirar esse tubo grande e colocar a resina mista né e o primeiro tubo pequeno onde tem o perlon eu pretendo manter ele tá então pretendo adquirir outra carcaça dessa aí pra ficar com três carcaças e um tubo e aí eu botei a finalização ali um gotejador tá então galera esse aí é o deionizador que eu vou utilizar a partir de agora e quem gostou deixa aí um joinha se inscreve no canal beleza grande abraço a todos tchau tchau